Eric solta o veneno. Você ainda não se ligou, né, que o João só tá sem um amiguinho porque ele tá distante da Poliana. Eu sou amiga do João desde que eu entrei na escola, menos. Se pede de fazer as pazes com a Poliana que ele vai te deixar de lado na mesma hora. Helena tira a prova. João, o que você vê em mim? Eu acho que você é uma pessoa muito legal e muito linda também. E desperta um interesse. Cheiro de morango? É bala? Não, é gloss. Você quer sentir? Nesta segunda, oito e meia da noite.